Olá, no Universal.org desta quarta, você vai ver uma brincadeira que já virou moda na internet. É um desafio que leva crianças e adolescentes a invocarem espíritos. Assista ao vídeo e veja o quanto isso pode ser perigoso, que também já trouxe muitas consequências. E claro, serve como um alerta para os pais. Qual é a voz que dirige a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Bom, nessa matéria você vai entender como os pensamentos representam a voz de quem você decidiu ouvir. Vale muito a pena refletir nisso. Para quem está acompanhando a novela da Rede Record, Os Dez Mandamentos, não pode perder a entrevista com o faraó, o avô de Moisés, que é muito conhecido pelas maldades com o povo hebreu. Bom, o ator Zé Carlos Machado conta um pouquinho mais sobre essa experiência, como tem sido fazer esse papel. Está muito legal e você tem que ver. Bom, a nossa redação segue a todo vapor produzindo conteúdo com qualidade para você. Não se esqueça de compartilhar o nosso link nas suas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá!